Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Vegas e este é o autor da matemática. Vamos ver os múltiplos do 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e por aí vai. Como é que tem que ser um número para que ele seja múltiplo de 2? Tem que ser um número par. Por exemplo, o 348 é um número par, então é múltiplo de 2. O 1202 é um número par, então é múltiplo do 2. Então a regra do 2 é bastante simples. Vamos para a regra dos múltiplos do 3. Para isso eu preciso de uma observação. É assim, vou pegar o 12, que é o múltiplo do 3. Vou pegar o 6, que é o múltiplo de 3. Quando eu somo esses dois múltiplos do 3, eu obtenho o 18, que é o múltiplo do 3 também. Porque olha só, o 12 é 3 vezes 4, o 6 é 3 vezes 2. Quando eu somo os dois, dá 3, que multiplica 4 mais 2. Ou seja, pega um múltiplo do 3, pega outro múltiplo de 3. Quando a gente soma, dá um múltiplo do 3. Eu vou usar isso no processo que segue daqui a pouco. Então vamos ver a tal da regra para ver se o número é múltiplo do 3. É assim, a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Por exemplo, o 75. 75, vamos pegar os seus algarismos. O 7 e o 5, eu somo eles. 12. 12 é múltiplo do 3, então o 75 é múltiplo do 3. O 243, 2 mais 4 mais 3 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então o 243 é múltiplo de 3. Agora, por que vale essa regra aí? Então vamos fazer assim, vamos começar ali com 75. Provar por que vale a regra de... Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3, então o número é múltiplo de 3. Bom, o 75 é 7 vezes 10 mais 5. Daí existe um truque, que é reescrever o 10 como 9 mais 1. E agora eu vou distribuir. 7 vezes 9 mais 7 vezes 1 mais 5. Aqui ficou assim, 7 vezes 9. 7 vezes 9 é múltiplo do 3. Olha só, quando o 7 mais 5 for múltiplo do 3, esse é múltiplo de 3, esse é múltiplo de 3. A soma que é o 75 é múltiplo de 3. Então note que justamente o fato de o 7 mais 5 ser múltiplo de 3 implica que o 75 é múltiplo de 3. Vamos de novo. Mesma ideia com o 243. Vamos provar que, de fato, basta somar os seus algarismos. Quando isso é múltiplo de 3, então o número é múltiplo de 3. O 243 é 200 mais 40 mais 3. Agora o 200 é 2 vezes 100. E eu faço aquele truque, eu vou escrever como 99 mais 1. O 40 é 4 vezes 10, que eu vou reescrever como 4, que multiplica 9 mais 1. E ainda tem o 3. Agora eu vou distribuir tudo. 2 vezes 99 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 9 mais 4 vezes 1 mais o 3. Agora eu vou apenas reescrever, rearranjando um para cada lado. Vai ficar assim. 2 vezes 99, isso é o múltiplo do 3. 4 vezes 9, isso é o múltiplo do 3. Agora, basta que o 2 mais 4 mais 3 seja um múltiplo de 3, eu terei vários múltiplos de 3, eu somo tudo, que dá o 243, que é múltiplo de 3. Então, bastou verificar que a soma 2 mais 4 mais 3 é múltiplo de 3, para confirmar que o número é múltiplo de 3. Vamos para a regra do 4. Então, os múltiplos do 4, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, e por aí vai. A regra é assim, basta olhar para o finalzinho do número. Nós vamos olhar só para a casa das unidades e casa das dezenas. Ou seja, um número é múltiplo de 4 quando os dois últimos algarismos da direita, os algarismos das unidades e dezenas, formam o múltiplo do 4. Por exemplo, o 316, basta olhar para o 16. 16 é múltiplo de 4? Sim, então o 316 é múltiplo do 4. O 5.508 é múltiplo do 4? Basta olhar o 08 ali no final. 8 é múltiplo do 4, então o 5.508 é múltiplo do 4. Por que que vale essa regra? A ideia é assim, vamos começar com o 316. 316 é 300 mais 16. E o 300 é 3 vezes 100. 100 é um múltiplo de 4. Então ficou assim, eu peguei o meu número e escrevi como um múltiplo de 4, que é o 3 vezes 100. E aqui ainda tem o 16. Quando esse aqui é múltiplo de 4, eu tenho múltiplo de 4, que é o 300, mais múltiplo de 4, que é o 16. A soma, que é 316, é múltiplo de 4. Vamos de novo. Vamos tentar agora entender com o 5.508. Por que que funciona a regra de precisar olhar apenas para o finalzinho dele? 5.508 é 5.000 mais 500 mais 8. 5.000 é 5 vezes 1.000, que é múltiplo do 4. 500 é 5 vezes 100, que é múltiplo do 4. Então basta que o finalzinho, que no caso é o 8, seja múltiplo de 4. Eu tenho 3 múltiplos de 4, eu somo e dá um múltiplo do 4. A regra dos múltiplos do 5. Essa é tranquila, olha só. Quem são os múltiplos do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Ou seja, o finalzinho do número tem que ser 0 ou 5. A regra para os múltiplos do 5 é, casa das unidades é 0 ou 5. Por exemplo, o 340 é múltiplo do 5, porque acaba com 0. O 1015 é múltiplo do 5, porque acaba com 5. E para os múltiplos do 6? O 6 é 2 vezes 3. Então, para ser múltiplo de 6, tem que valer a regra do 2. Ou seja, o número tem que ser par. E ao mesmo tempo tem que valer a regra do 3. Soma dos algarismos é múltiplo de 3. Quando valem as duas regras, o número é múltiplo do 6. Por exemplo, o 138. 138 é par. Bom, ele é múltiplo do 2. Vamos somar os algarismos. 1 mais 3 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, ele é múltiplo do 2. E do 3 ao mesmo tempo é múltiplo do 6. Mesma ideia com 3.012. 3.012 é par. Então, ele é múltiplo do 2. Soma dos algarismos. 3 mais 1 mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, esse número também é múltiplo de 3. Logo, ele é múltiplo do 6. E o múltiplo do 7? Aí a regra não é tão simples. Vamos pegar uma primeira ideia. Às vezes, a regra é tão difícil que vale a pena só fazer o seguinte. Ou a gente tenta, de fato, só dividir o número e verifica se o resto é zero. Ou tentar algo estilo assim. Por exemplo, 714. Será que o 714 é múltiplo do 7? É, porque eu consigo reescrevê-lo como 700 mais 14. 700 é múltiplo do 7. 14 é múltiplo do 7. Então, eu tenho dois múltiplos do 7. Se somando, a soma 714 é múltiplo do 7. Só que isso, às vezes, não é tão simples. Por exemplo, o 3.052. Dá para escrevê-lo como 2.800 mais 210 mais 42. Cada um desses termos é múltiplo do 7. Então, o 3.052 é múltiplo do 7. Bom, eu vou mostrar uma regra agora que pode não ser tão simples. A demonstração dela é bem técnica. Daí eu vou fazer numa aula específica. Nós temos uma aula só para eu demonstrar a regra que segue. Que é assim, ó. Para verificar se o número é múltiplo do 7, vale o seguinte. A diferença entre o número sem a casa das unidades e o dobro do número da casa das unidades é múltiplo do 7. Como assim? Vamos com calma. É mais fácil eu explicar com um exemplo. Vou pegar o 714. Deem nós cortamos a casa das unidades. Separo. Vai ficar apenas o 71. Agora, do 71 eu vou subtrair duas vezes aquele 4 da casa das unidades que eu tinha separado. 71 menos 2 vezes 4. No caso, aí dá 71 menos 8, que é 63. Quando esse resultado é múltiplo do 7, o número original 714 é múltiplo do 7. Vou de novo. Vamos tentar um outro exemplo. O 3052. Como é que funciona? Nós vamos pegar o número e dar uma cortada nele. Nós vamos tirar fora a casa das unidades. Então vai ficar o 305. Do 305 eu vou descontar duas vezes justamente aquela casa das unidades que eu deixei para trás. Que era um 2. 305 menos 2 vezes 2. 305 menos 2 vezes 2, 301. Dá para continuar o processo. 301 eu vou cortar. Vou ficar com 30. E a casa das unidades eu coloquei para fora. Agora, do 30 eu desconto duas vezes justamente aquele número que eu cortei. 30 menos 2 vezes 1, que dá 28. 28 é múltiplo do 7. Então o número 3052 é múltiplo do 7. Bom, vamos fazer um exercício para revisar tudo isso que a gente viu. Vamos verificar o 420. De quem que ele é múltiplo? Vamos ver. 420 é múltiplo do 2? Sim, porque 420 é um número par. Então ele é múltiplo do 2. É múltiplo do 3? A regra dos múltiplos de 3 é somar os algarismos. 4 mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3. Então ele é múltiplo do 3 também. É múltiplo do 4? A regra dos múltiplos de 4 é olhar o finalzinho. Casa das unidades e casa das dezenas. Ali eu tenho um 20. 20 é múltiplo de 4. Então o 420 é múltiplo do 4. Ele é múltiplo do 5? Sim, porque a regra do 5 é acabar com 0 ou 5. 420 acaba com 0. Então ele também é múltiplo do 5. É múltiplo do 6? Para ser múltiplo do 6 tem que ser múltiplo do 2 e do 3 ao mesmo tempo. E ele é múltiplo do 2 e do 3. Então ele também é múltiplo do 6. A regra dos 7. 420 é 42 vezes 10. 42 é o múltiplo do 7. Então esse número aí, ele é múltiplo do 7. De qualquer forma, dá para fazer com aquela nossa regra. Que é assim, eu pego o 420, corto ele. Eu separo como 42 e o 0. E daí eu faço 42 menos 2 vezes 0. Que sobra 42. 42 é múltiplo do 7. Então esse número é múltiplo do 7 também. Nesta aula eu vou até esse ponto. Existem outras ainda técnicas para outros números. Mas daí nós vamos ver em outra aula. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem.